O projeto de melhoramento fluvial da calha do Rio Tubarão foi apresentado nesta segunda-feira em uma reunião na CIT. Empresários e gestores do município puderam acompanhar um pouco da ação. Este encontro contou com a presença do secretário de Defesa Civil do Estado, Rodrigo Moratelli. Na oportunidade, Rodrigo explicou como o projeto será realizado no Rio Tubarão. Esta é mais uma das ações preventivas realizadas no município. O objetivo é evitar que novas enchentes ocorram na cidade. Esse diálogo com o Estado, com a Secretaria e a presença do secretário Rodrigo, muito importante. Ele elucidou todos os detalhes do projeto. O projeto está em fase final, na etapa de aprovação da parte ambiental. E pelo jeito, ano que vem, 2015, teremos início às obras. E isso aí é uma fase nova, uma oportunidade também para, nesse meio tempo, nós irmos questionando ou contribuindo para uma melhor aferição do projeto que está em marcha.